Hoje, no meu ateliê, transformaremos esses recortes nesse monstro esquisito. E como faremos em somente um, dois, três, quatro e cinco simples passos. Vamos! Criativo, hoje você vai aprender a criar o monstro dos seus sonhos ou dos seus piores pesadelos. Como imagina ele? Com oito olhos, com dentes afiados, assustador, engraçado ou fofinho. Se você ainda não tem um em mente e precisa de um pouco de inspiração, eu tenho um truque criativo! Pegue algumas imagens de personagens, animais, caricaturas ou objetos que chamem sua atenção. Você pode recortar de jornais, revistas, livros, fotos, de onde quiser. Coloque todos esses recortes em uma vasilha como essa. Agora, olha! Eu vou utilizar essa abelha e a árvore de Natal será o torço. Então eu vou colocar aqui um braço humano, essa serpente como outro braço para parecer um tentáculo e os olhos de caracol, que eu vou colocar aqui em cima. Eu te apresento meu monstro esquisito! Agora sim estamos a cinco passos de torná-lo real! Ferramentas e materiais! Utilizaremos arame de alumínio, papel alumínio, cerâmica plástica, massinha ou o material da nossa preferência. Algumas ferramentas de plástico, sem corte, para fazer os detalhes do nosso monstro. Para fazer por último, mas não menos importante, a foto do nosso monstro esquisito! Passo número um, o esqueleto! Usaremos esse arame de alumínio. Ele é bem flexível e maleável. Pegamos um pedaço e cortamos com um alicate. O meu monstro tem uma forma bem complexa. Então eu vou pegar o arame e tentar fazer ele. Então eu vou dobrar assim. E depois, junto com o outro extremo, eu enrolo tudo. E lembre-se de usar o arame de alumínio, porque ele é muito mais fácil de dobrar. Agora pegamos a foto para poder comparar. No meu caso, eu quero que o meu monstro de cerâmica seja do mesmo tamanho do desenho que montei. Agora, nós cortamos outro pedaço de arame para fazer os braços. Primeiro, passamos pelo meio do arame que nós enrolamos antes e vamos dar umas voltas. É muito importante que a estrutura fique bem rígida para não mexer quando estivermos criando a escultura. Agora, pegamos o papel alumínio e vamos embrulhar. Depois, embrulho um dos braços. Para ter a forma triangular, eu pego o papel alumínio para colocar mais na parte de baixo. E fica assim. Passo 2. Cubra com cerâmica. Vamos esticar a cor verde para cobrir o torso. Quando estiver assim, começamos por trás. Cobrimos tudo e moldamos bem. Com mais cor verde, podemos fazer ficar mais grosso e dar mais detalhes. E lembrem-se de cobrir tudinho. Agora, com cerâmica plástica ou massinha verde, faremos essas formas de cone. Quando estiverem prontas, colocamos da seguinte forma. Igual está na foto. E claro, dando um toque de realismo. E ajeitamos com a ajuda dos dedos. Vai ficar assim. Para as bolas de Natal, vamos usar a cor vermelha. Primeiro, faremos círculos. Vamos tentar fazer todos do mesmo tamanho. Mas não podem ser muito grandes. Pronto, terminamos. Agora está na hora de colocá-las. Se as bolas de Natal não ficarem bem presas graças à forma pontiaguda de cada galho da árvore, vamos pegar essa ferramenta que podemos substituir pela ponta de um lápis ou um palito de dente. E vamos simplesmente fazer um buraco assim e encaixamos. Assim, ela vai ficar bem presa. Pronto! Agora está pronta a nossa árvore com as bolas. Passo 3 O rosto ou a cabeça. Pegamos a massinha ou cerâmica plástica cor de laranja e fazemos essa forma. Com um pouco de arame, faremos a estrutura dos olhos da nossa escultura. Cortamos em dois e colocamos por dentro. Lembrem-se de deixar uma ponta para podermos fincar na árvore. Vai ficar assim. Fazemos a mesma forma, mas com um outro olho. Essa é a forma básica. Agora, vamos colocar o que será o interior dos olhos. E com um pouco de amarelo, vamos colocar uma veia de cada vez. Isso dará um toque mais realista. Mais uma e eu passo para as pupilas. Faço um círculo e depois coloco ele aqui. Vou misturar um pouco de branco e amarelo para fazer uma cor creme. Isso dará um brilho. Eu te ensinei a fazer esses olhos de massinha, mas se não quiser usar esses olhos, você pode comprar os olhos loucos. E é só colocar. Você pode usar qualquer uma dessas opções. Agora que temos os dois olhos, pegamos a árvore e com a mesma ferramenta que usamos, fazemos dois buracos e colocamos no lugar. Fica assim. Passo 4. As extremidades. Primeiro, eu vou fazer esse braço que é um tentáculo. Pego um pouco de cor azul, que será a parte de baixo, e farei dessa forma. Quando estiver assim, com esse espaço aqui, pegamos um pouco de amarelo, fazemos assim e colocamos dentro. E quando estiver desse jeito, apertamos um pouco o azul e o amarelo. Quando estiver assim, amassamos um pouco na mesa. E depois, com mais azul, fazemos muitos círculos bem pequenos. Quando tivermos muitos círculos, viramos o braço e começamos a colocar. E essa é a parte de baixo dos tentáculos dos polvos. E eu quero que fique bem realista, além de ser bastante assustador. Quando estiver assim, pegamos a ferramenta que usamos antes e fazemos o seguinte. Fica assim. Com a ajuda do nosso arame, fazemos um buraco pra encaixar melhor no corpo. Depois, é só colocar o braço no corpo. Como podem ver, já está bem parecido o nosso monstro com a referência. Agora, vamos criar o outro braço que tem forma humana. Primeiro, pego a massinha e cobro toda a área do braço. Faço todos os músculos pra parecer mais realista e moldar melhor. Quando estiver pronto, basta fazer a mão. Vocês já sabem, primeiro separo o dedão, depois estico a partir dos dedos, enrolo assim, faço um quadrado e depois eu faço os dedos. Fica assim. agora, vamos criar as pernas e os pés. Com um pouco de marrom, vou cobrir a estrutura. Fazemos a forma do pé e pronto. Quando estiver assim, fazemos a outra perna. Já temos o torso, os olhos, os braços, os pés, então nossa escultura está quase pronta. Passo 5 e último, minha parte favorita, os detalhes. Com a ferramenta, vou fazer uma textura de árvore. As linhas têm que ser uniformes, assim, bem iguais. Pra fazer os olhos, eu vou usar essa mesma ferramenta e farei o seguinte. Pro braço de tentáculo, usarei a mesma ferramenta, mas na parte amarela, farei muitas linhas de forma uniforme, numa única direção. Vou colocar cerâmica plástica líquida no braço e nas bolas de Natal pra dar brilho. Se você não tiver, pode usar esmalte de unhas transparente ou cola branca. Lembre-se que seco vai ficar transparente. Eu estou passando com um pincel pra não estragar a escultura. Vou aproveitar pra colocar um pouquinho de brilho nas bolas de Natal. Fica assim. E pronto! Muito arrepiante e até um pouco engraçado, não acha? Mas principalmente muito simples de fazer. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e suas criações monstruosas através da hashtag O Ateliê do Josué. Por favor, por favor, volte logo. E lembre-se que com um pouco de imaginação, tudo é possível. Vamos lá criar! Versão Brasileira Som de Veracruz 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 Som de Veracruz